A praça esportiva Vitório Vicente Vieiro receberá a primeira edição do Pato Verão 2024. Terá quatro modalidades esportivas. O air badminton, que é o badminton praticado ao ar livre, o basquete 3x3, que é o streetball, só que praticado numa quadra de basquete mesmo, na meia-quadra. Teremos o futebol e o vôlei de areia em duplas também, nas quadras de areia lá da praça. Para participar do evento é preciso se inscrever de forma gratuita até o dia 25 de fevereiro, diretamente no site simpla.com.br. Pode participar são pessoas nascidas até o ano de 2008, ou seja, 16 anos ou mais, e que tenham vínculo com o Pato Branco, sejam nascidas, moradores, que sejam estudantes ou que possuam um domicílio eleitoral aqui na cidade. É um evento para levar todo mundo, não só os atletas, mas quem também quer conhecer o espaço, é uma praça realmente esportiva, multisportiva, com vários espaços para praticar o esporte e também para contemplar a natureza. De acordo com o organizador do Pato Verão, Fernando Henrique, a premiação será em medalhas. A praça, que será a sede do evento nos dias 3 e 4 de março, está localizada na Rua Anchieta, no bairro Anchieta, em Pato Branco, próxima dos centros de bocha e ginástica rítmica. Essa é uma praça que muita gente, às vezes, desconhece aqui na cidade, uma praça que possui quadra de areia, quadra de basquete, tem um espaço de grama lá muito bonito, uma praça bem arborizada, então vale a pena, nesse final de semana, ir lá aproveitar o finalzinho do verão e curtir bastante esporte e bastante atividades também. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 46 3220 6088. Oito 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 Oito